Meus amigos, pensa no puta susto que eu acordei hoje, mano. Do nada, eu olhei pro lado, tipo assim, eu tava deitado, tá ligado? Aí, levantei assim, mano, o cara, parou, parou, parou. Aí eu olhei pro lado, mano, caminhão colado, colado na porta do carro. Falei, nossa, mano, tá na hora do vazar aqui da Bahia e é isso que eu tô fazendo, mano. Tô colando pro Sergipe agora, segue acompanhando, vamos ver o que vai acontecer lá. Não pesquisei nada, só tô indo lá pra capital, que é Aracaju, e vamos ver o que acontece lá, mano. Agora que tá melhorando o tempo aqui, mas tava chovendo pra caralho, mano. O tempo tá nublado ainda, então vamos meter marcha, mano. Já deu o que tinha que dar aqui na Bahia e é sobre isso, mano. Vamos que vamos, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. É, meus amigos, tão metendo marcha de Salvador em direção a Sergipe, mano. Vamos ver o que a gente encontra por lá, o tempo aqui não tá ajudando tanto. Mas os dias que fizeram só me salvaram, mano. Consegui gravar bastante coisa e é isso, mano. É, meus amigos, chegamos aqui em Aracaju, no Sergipe. E tô indo em direção a praia, né, mano. Mas antes de ir pra praia, vou precisar comer alguma coisa, mano. Eu tô com uma fome dos deuses, mano. Você tá doido? Ó o radarzinho aqui, faz com a paz, batida. Tá bom, 60 por hora, o pai tá 41. Tem um e é isso, mano. Vamos lá conhecer aqui. Eu tô com expectativa boa, mano. Só de bater o olho, assim, na cidade, assim, as primeiras impressões, de chegar aqui, gostei, mano. Aparentemente. Aí, meus amigos, pega a visão desse pico aqui, ó. Coloquei no GPS. Praia de Atalaia, né, que eu já tinha ouvido falar. E tome em direção a praia. Mas gostaria de saber de aqui, mano. Bagulho de rico. Será que tem uns rolês por aqui, mano? Pelo naipe da cidade, deve ter, mano. Vou descobrir tudo hoje. Eu vi que tem uma ponte que passa pra lá. Pode vir aqui no GPS que tem um braço do rio, será que é esse? É, rio. Tem um braço de um rio ali, que já tá com o mar, provavelmente, né? Vou chegar mais pra frente lá pra ver o que tem. Olha isso, meus amigos. Passando pela praia aqui, ó. Já achei um local cheio de motorhome, mano. Já sei onde eu vou tomar banho, mano. Porque se tem um monte de gente aí, com certeza tem chuveirão que funciona aí na beira da praia, mano. Tava passando por aqui só pra achar algum lugar pra comer. E na beira da praia eu não vou comer, né, mano? Mas eu vou entrar nessas ruas aqui, né? Porque geralmente fica mais barato, mano. Quanto mais distante da praia, mais barato a alimentação, mano. Mano, tem muito motorhome aqui, véi. Com certeza tem vários youtubers famosos aqui, véi. Hulkhome. Mão de nome, né? Tamanho daquele ali. Isso é monstrão. Vários tipos, vários tamanhos. E o pai aqui de ônibus, né? Tá ligado. Olha isso, meus amigos. O almoço do pai, que chique. 20 pilas na frente da praia. Aí o suco eu paguei 6, mano. Mas, nossa, mano. Eu mereci, eu tava cheio de fome, mano. Agora, ah... Eu ia olhar no relógio, só que eu nem uso relógio, mano. Aí, meus amigos, pega a visão, mano. A região que tem esse caranguejo aqui, pelo que eu pesquisei, é a região onde tem bastante colher noturno, mano. Vamos ver mais tarde. Vamos encostar ali na praia pra ver se é real mesmo essa parada dos chuveiros aí. Que eu tava trocando ideia com o tio ali. Ele falou que só até 3 horas os chuveiros da praia funcionam. Olha, e a polícia abordou um pessoal ali, mano. Carinha. Não sei se ele tava roubando alguma coisa. É bom saber, mano, que aqui é policiado, né? Mas é ruim saber que aqui tem motivo pros caras tarem fazendo alguma fita. Mas é normal, né, mano? Se é de turística, bagulho de praia. Sempre tem nem o que é meteorolo, que é alguma coisa, né, mano? Vamos chegar até a parte da praia ali. Tomara que não esteja ventando tanto, né, mano? Senão fica ruim pra gravar vídeo. Vou pegar meu chinevinho aqui na mão. Já tirei minha camisa. E também vou tocar no assunto real desse vídeo, né, mano? Que é o quê? Por quê que eu não gostei tanto assim de Salvador, cara? Por que que eu meti marcha de lá? Porque se eu tivesse gostado mais, eu ficaria mais tempo, né? Como nos outros lugares. No Rio de Janeiro eu fiquei um mês. No Espírito Santo eu fiquei um mês e pouco. Tava bom passarão pra trabalhar de Uber lá. E na Bahia, mano, não foi tão assim, velho. Pezinho dentro da água. Pronto, mano. Entramos aqui no mar de Sergipe pela primeira vez. Mas ainda não vou dar um mergulho, mano. Vamos falar do assunto do vídeo, mano. Que é o quê? Por que que eu não gostei tanto assim da Bahia, tá ligado? Vou falar pra vocês, mano. Uma das principais situações pra eu não estar gostando tanto da Bahia, mano. Já vou logo ao ponto, né? Foi que nenhuma praia de lá tem chuveirão, mano. Então nem sempre eu quero fazer o corre da academia, mano. Às vezes eu quero tirar uma onda na praia, tá ligado? Aí vou lá, mano. Treino nos equipamentos que tem na praia mesmo. E já meto marcha, tomo um banho, dou um mergulho no mar. Coisa, mano. O que só aconteceu lá na Bahia de dar um mergulho no mar quando eu fui na casa daquele cantor que eu conheci lá, né, mano? Eu falei pra ele que queria entrar lá na água de Salvador. Aí ele falou, mano, demorou, velho. Se quiser tomar uma ducha aqui, tá tranquilo. Aí desenrolei com ele primeiro pra ver se podia tomar banho lá na casa dele. E depois que aconteceu esse rolê, né, mano? Aí deu um mergulho lá. Depois tomei uma ducha na casa dele. Caso contrário, mano, ia passar batido. Entrar no mar lá de Salvador. Por quê, mano? Não tem chuveirão. Vou ficar com água do mar no corpo o dia todo, mano. Imagina, bagulho tudo cebado, colando. Não dá, né, mano? Agora aqui, já cheguei de cara. Já vi uma galera tomando banho ali no chuveirão, mano. Bom, se for até três horas, eu me organizo melhor pra tá tomando essa ducha aí sempre, né? Ou sempre que eu entrar no mar. Porque o principal corre, mano, é o da academia realmente. Porque já me obriga a ficar sempre no shape, né, mano? Tá treinando todo dia. Já vai me fortalecendo também pra trabalhar de Uber e aguentar essa rotina muito doida, mano. O segundo ponto é o quê? Que já é embutido junto com o primeiro, né, mano? Também não tinha equipamento em nenhuma orla lá de Salvador, mano. Vocês acreditam? Não dá nem pra botar fé no que eu tô falando, né, cara? Parece que até um tempo atrás tinha bastante coisa lá, mas tiraram. Não sei por quê, mano. Realmente eu não sei. Mas vamos para o terceiro ponto, que é a questão, mano, da violência, mano. Todo lugar que eu ia lá e falava que não era da cidade, a pessoa ficava assustada, falando, como assim, mano? Tá trabalhando aqui em Salvador, não conhece ninguém. Cê é louco, mano. Cê é brabo. Aí começavam a falar pra eu tomar cuidado e tal. E até então, mano, não tinha nem pesquisado sobre as quebradas de Salvador e tal. Aí eu comecei a pesquisar, mano. Em Salvador é um dos lugares do Brasil onde tem mais favelas e onde tem uma das maiores favelas, inclusive, mano. Não tô atribuindo a favela a violência. Só que o que tá acontecendo lá, mano? Tá tendo guerra de facção, mano. Então é essa parada que tá pegando lá. Muitas pessoas falam que é perigoso estar num lugar e eu tava no lugar, mano. Outro dia eu fui lá no Arenoso. Para quem é de Salvador vai saber, né, mano? Buscar um cara. Aí eu subi por uma ladeira. Aí o cara falou, você subiu por ali, mano? Aí eu falei, é, subi por ali. Aí ele falou, mas você conhece? Eu falei, não. Passei por aqui já, né? Aí ele falou, cê é louco, mano. Eu trabalho de Uber também, mas eu que trabalho de Uber e moro por aqui, eu não passo lá, velho. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, mano, ali é um dos piores bairros que tem, um dos piores lugares que tem pra passar de carro. Nem de carro passa direito, porque é uma rua bem estreita, mano. Aí eu falei, ah, mano. Logo que tava na dinâmica, né, meti marcha. E esse também será o quarto ponto da situação, mano. Que lá não tava tão bom, assim, pra trabalhar de Uber, né? No caso, eu trabalho só com 99. Porque o que tava rolando lá, mano? Muitos lugares que eu trabalhava, não dava dinâmica sempre, né, mano? Começava a dar dinâmica aquele horário que sempre dá em qualquer lugar, que é seis horas, até umas sete. Aí chegava umas oito horas, já ficava sem dinâmica. E lá é muito grande, mano. Salvador é grande pra caralho. Tem cerca de três milhões de habitantes, mano. Só em Salvador. Aí, se eu pego uma corrida pra um ponto que eu não considero tão bom, ou que eu não me sinto tão seguro, eu tenho que andar muito pra voltar pro local que eu acho seguro ou que eu já conheço. Então esse é o pior, mano. A cidade é muito grande também pra uma pessoa que não conhece tão bem a cidade, mano. As pessoas que trabalham de Uberlack, já conhecem toda a região, com certeza eles não entraram nas bocadas que eu entrei porque eles já conhecem, né? E eu entrava porque eu não conhecia e acabava conhecendo depois por conta dos outros falando, né, mano? Então se eu estiver numa cidade que tem menos quebrada, automaticamente, já vai ser mais fácil de identificar ou de não estar entrando nesses lugares, mano. Porque o que eu precisei fazer quando eu tava precisando de grana? Eu precisei entrar nesses lugares, mano, porque Salvador, mano, é mais de 56% de comunidade, mano. Mas é uma questão, assim, um pouco lógica, né, mano? É uma das primeiras cidades aí do Brasil e tal. O bagulho foi crescendo muito desordenado, né, mano? Crescendo pra caralho. Logo o cartão de visita da cidade, pelo menos no ponto que eu cheguei, já é uma puta de uma favela, né, mano? Porque eu vim da ilha, peguei a balsa, né, o barco, e desci, mano, em Salvador. Logo de frente, mano, já é uma puta de uma favela, tá ligado? De longe eu tava vendo a quebrada do caralho. Falei, nossa, mano, vou ter que meter o louco aqui. E realmente, mano, tive que meter o louco pra ganhar dinheiro. Porque se eu não trabalhar nesses lugares, eu não vou ganhar dinheiro, né, mano? Não vai ter corrida só na Barra, só em Ondinas. Vou ter que entrar nas Bimbocas, mano. E eu nunca liguei de entrar em Bimbocas. Só que lá, em Salvador, tava me gerando uma certa insegurança, entendeu? Então esse foi o real motivo, o principal motivo, de vir pra Aracaju agora, mano. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu já gostei da cidade, né, mano? Não roletei tanto por aí ainda, mas pretendo, né, mano? Hoje já vou começar a trabalhar, né, como sempre. Hoje é quinta-feira. E amanhã eu pretendo fazer um rolê, mano. Se tiver alguma coisa legal pra fazer aqui na cidade, eu vou fazer. Eu sei que daqui uns dias vai começar o evento aqui. E vamos ver, né, mano? Como que vai ser? Se vai ser legal, se não vai ser. Vamos meter marcha, né, mano? Porque a vivência do pai é desse jeito, mano. A gente não para e faz o bagulho acontecer daquela forma, mano. Aí, meus amigos, pega a visão. Agora são 8h14. Eu fiz 48 reais, mano. comecei a trampar 6 horas e deixei, mano, um pessoal aqui no centro da cidade, mano. Tá tendo um forró a caju aqui em Sergipe. Vamos descer do carro e vamos dar uma olhadinha lá pra ver como que tá e depois vou continuar trampando, mano. Porque hoje é dia de fazer dinheiro. Amanhã a gente aproveita. Talvez hoje um pouco ainda. Vamos lá. Pensei que não dava pra entrar com o goró, mas pode, mano. Fiquei só na observação, esperando o pessoal passar. E tô aqui, ó, com a minha latinha. Olha que legal a decoração, mano. Ambiente bem iluminado. Tem umas minas legais aqui, mano. Gostei. E qual vou embarcar nessa, hein, mano? Vou ficar trabalhando até umas duas da manhã. Porque pelo que eu vi aqui, mano, o último show começa bem tarde. O rolê nem começou ainda, tá ligado? Só tá tocando aquelas músicas, assim, pra animar, chamar o pessoal. Mas vai começar ainda, mano. Vou dar outra de 60 aqui e vou voltar embora, mano. É na bagunça que a gente gosta. Pensei o cachorro, pensei o cachorro, pensei o cachorro, pensei o cachorro. Joga a mãozinha em cima, hoje joga a mãozinha em cima. Joga, 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 joga a mãozinha em cima. As duas mãozinhas em cima, Só que tá santeiro, já nas duas mãos em cima. E aí, vou mandar o refrão, não preciso. Vixe pra, vou mandar o refrão, não preciso. Num rodão de whisky, num modo pitipo gravou. Num rodão de whisky, pela fiela caiu. Vai, pitipo gravado. Essa é a mais. Vai, pitipo gravado. Vai, pitipo gravado. Vai, pitipo gravado. Tchau, tchau